Oi gente, tudo bem? Olha eu mais uma vez chegando por aqui, agradecendo a Deus é claro, por poder mais uma vez contemplar mais um amanhecer e agradecendo você onde você estiver, pela sua atenção, pelo seu carinho dedicado a este momento, o nosso momento da reflexão do dia, mas um momento preparado com carinho para você e a nossa mensagem de hoje está maravilhosa, me acompanhe no nosso texto de hoje que diz assim, olha, somos amor em seu estado mais puro, somos os diamantes da vida, eita, se prepare que lá vem uma história maravilhosa, diz a lenda que certa vez um homem caminhava pela praia numa noite de lua cheia, pensava desta forma, se tivesse uma casa grande, eu seria feliz, se tivesse um excelente trabalho, seria feliz, se tivesse uma companheira perfeita, seria feliz, muito feliz, neste momento ele tropeçou numa sacolinha cheia cheia de pedras, e começou a jogá-las, uma a uma no mar, enquanto dizia, seria feliz, se tivesse, e assim o fez, até que a sacolinha ficou com uma só pedrinha, e decidiu então guardar consigo, ao chegar em casa, percebeu que aquela pedrinha se tratava de um diamante muito valioso, então ele se deu conta de quantos diamantes jogou fora, jogou ao mar, enquanto ele reclamava da vida, você já imaginou quantos diamantes, já jogou no mar, sem parar para pensar, quantas vezes você já colocou fora seus preciosos diamantes, quem sabe, ficou jogando fora os seus preciosos tesouros, por estar esperando o que acredita ser perfeito, ou sonhando e desejando o que não tem, sem dar valor ao que você tem perto, ao alcance de suas mãos, olha ao seu redor, e se você parar para observar, perceberá, que você é um afortunado, ou quão afortunado você é, muito perto de você, está sua felicidade, observe as pedrinhas da vida, as quais podem ser os diamantes valiosos, cada um de seus dias, pode ser considerado um diamante precioso e insubstituível, depende de você cuidar e valorizar os diamantes de sua vida ou não, você pode então jogá-los no mar do esquecimento e das reclamações, das lamentações da vida, então cuide, cuide de seus diamantes valiosos nesta vida, somos o que entendemos o planeta terra, é uma grande esfera, cheia de loucos, somos os que abraçam os animais com amor, os que andam descalços na terra e abraçam as árvores, os que falam com as estrelas, com o sol, com a lua e vemos luzes no céu, somos nós que entendemos esta vida em uma continuação de outras vidas, que a morte é voltar ao que sempre fomos e terminar de nascer é voltar para casa, somos nós que sabemos que não tiramos nada desta terra, além do que sempre demos ou oferecemos, o amor que todos somos, que viver é nascer e que você não vive loucamente, não, você é um homem sábio, uma loucura estelar, os nossos planos, os nossos projetos, a nossa vontade nem sempre dá certo, porque pensamos fisicamente, pensamos limitado, não conseguimos abrir o nosso espírito, a nossa alma, o nosso cérebro para entender o quão grande é o projeto da nossa vida nesse plano, se estamos aqui hoje, é por um propósito, e não é um propósito meu, o Criador nos trouxe aqui, e o propósito dele é imensuravelmente maior do que você pensa que você é, quantas vezes você já pensou em desistir, quantas vezes você já jogou tudo fora, assim como as pedrinhas de diamante, e os diamantes da sua vida você não valorizou, pense nisso Deus, esta é a nossa reflexão de hoje, o nosso plano aqui, a nossa intenção aqui, talvez não vai ser alcançada tão fácil, porque somos limitados, somos humanos, falhos, mas dentro de nós existe um espírito, existe uma alma, que é controlada, é guiada e cuidada por Deus, não atropele ela, não faça mal para ela, o texto de hoje foi enviado pela minha amiga Naima Aldaner, e parte desse texto tem a autoria de Ezequiel Montiel, meu muito obrigado a você pela atenção, desejo um excelente dia para você, que Deus te cubra de bênçãos, que os seus projetos, os seus planos, deem certo, e que nada, nem ninguém, tire você do trilho, do caminho que você tem que percorrer, abençoado seja a sua vida, sua família, todos os seus amigos, todos aqueles que estão perto de você, e até os distantes, e até mesmo até os seus inimigos, que eles sejam abençoados, e que te esqueçam, deixe você de lado e você siga a sua vida, não se incomode com eles, deixa Deus cuidar de você, curta, comente, compartilhe, venha fazer parte da nossa corrente do bem, eu preciso de você, seja através do Facebook, do Instagram, do Youtube, seja através do WhatsApp, WhatsApp, você faz parte dessa corrente do bem, então você é uma pecinha fundamental, é um melo da corrente que se fecha quando você compartilha, faça isso, ajude-nos, precisamos tocar o coração das pessoas, onde elas estiveram, e esta mensagem pode chegar até ela, se você fizer a sua parte compartilhando com seus amigos, até a próxima, se Deus quiser, tchau gente, fiquem com Deus.